Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia Acha uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe e galo Sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagre, budiel Baia, gucorvina Carapé, bacharel Betara, tainha Rosal, chumbulinha Molinete, carretilha Na praia embarcado Na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar, refletir e agradecer A Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores As pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação Da embreagem cantar De ouvir a linha rangir Ponta da vara envergar De vibrar e pedir Pra linha não estourar Decepção quando arrebenta E vê o peixe escapar Mas pescar é curtir Então nem vou me estressar Arremesso mais distante Vamo vendo o que dá E se o peixe não vir E se o chumbo enroscar Pra mim tudo vira festa Pois eu amo pescar A gente pesca Porque ama e ajuda a preservar Pra que nossos filhos Nossos netos Também possam pescar Então não vem poluir Irmão, não vem desmatar Apague bem sua fogueira Quando for acampar Se ela lastra Queima mata Acaba com os animais Aos pouco tudo vai sumindo E logo não existe mais Por isso mano eu te falo Aprenda dá valor Tudo que tem na terra é presente do Criador Mano eu te falo Aprenda dá valor Tudo que tem na terra é presente do Criador Por isso pegue suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Manda embora com as ondas do mar Manda embora com as ondas do Criador Manda embora com as ondas do Criador